Música Recomendados por Deus Evangelho segundo Marcos capítulo 9 versículo 5 a 7 Então Pedro tomando a palavra disse Mestre, bom a estarmos aqui e que façamos três tendas Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias Pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados A seguir veio uma nuvem que os envolveu e dela uma voz dizia Este é o meu filho amado, a ele ouvi Que o Senhor te abençoe meu irmão, minha irmã Que a bondade, o amor, a graça de Deus esteja sobre você e sobre a sua casa Que você tenha ouvidos para ouvir Esta preciosa recomendação do próprio Deus Este é o meu filho amado, a ele ouvi Quando Jesus mudou sua forma, se transfigurou para se revelar aos seus discípulos Apareceram junto dele duas importantes figuras da história e para a fé de Israel Moisés e Elias Moisés, o grande profeta que recebeu diretamente do Senhor a lei A antiga aliança E Elias, profeta usado por Deus com grande poder Que não passou pela morte Subiu ao céu num redemoinho Levado por um carro de fogo com cavalos de fogo Segundo o reis 2.11 De alguma maneira, Pedro foi capaz de identificar os três E imediatamente em sua avaliação Os colocou em pé de igualdade Naquele momento, Pedro deve ter elevado muito o conceito que tinha de Jesus A pensar que ele era como os dois grandes profetas Por essa razão, diferentemente dos demais que ficaram paralisados Pedro tomou a palavra e propôs que fossem feitas três tendas Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias Durante a peregrinação no deserto Era comum a manifestação de Deus em uma coluna de nuvem durante o dia E numa coluna de fogo durante a noite Era assim que Deus mostrava sua glória a Israel No monte da transfiguração Para corrigir o equívoco E não deixar dúvida a respeito da identidade de Jesus Uma nuvem cobriu o lugar Estando tudo encoberto pela glória de Deus Ouviu-se uma voz que disse Este é o meu filho amado A ele ouvi E de relance olhando ao redor A ninguém mais viram com eles Senão Jesus Marcos capítulo 9, versículo 7 e 8 Precipitadamente Ou com pouca informação Pedro equiparou Jesus, Moisés e Elias No que foi prontamente corrigido pelo próprio Deus Esse comportamento é comum ainda hoje Há pessoas que têm mais apreço, temor e devoção A um discípulo de Jesus do que ao próprio Senhor Assim como Pedro Elas não fazem isso por dolo ou por desconsideração Elas tão somente não têm a informação completa A esse respeito Se há alguém que aprendeu do próprio Deus E pode nos ensinar Este alguém é Pedro Em seu primeiro sermão Ao falar para a multidão em Jerusalém Pedro disse sobre Jesus Este Jesus é a pedra rejeitada por vós os construtores A qual se tornou a pedra angular E não há salvação em nenhum outro Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome Dado entre os homens Pelo qual importa que sejamos salvos Atos capítulo 4, versículos 11 e 12 Naquele momento Pedro já não tinha mais nenhuma dúvida A respeito de quem era Jesus Por isso algum tempo depois Quando foi chamado a casa do centurião Cornélio O qual se ajoelhou diante dele Para o adorar Pedro levantando-o Disse-lhe Ergue-te Que eu também sou homem Atos capítulo 10, versículo 26 Embora Moisés e Elias Tenham seu valor reconhecido pelo próprio Deus Jesus é a pedra angular E abaixo do céu Não existe outro nome dado entre os homens Pelo qual importa que sejamos salvos Ele é o Filho amado de Deus A quem devemos ouvir Esta é uma recomendação do próprio Deus Pai Celestial Bendito seja o nome do Senhor Nós te agradecemos por sua preciosa instrução Como está escrito Lâmpada para os nossos pés É a tua palavra E luz para o nosso caminho Certamente o Senhor não deseja Que na nossa caminhada Nós venhamos a tropeçar E a desviar do seu caminho E do seu propósito Por isso a sua palavra nos instrui E a sua palavra nos instrui hoje Deus amado Que Jesus é o Filho amado Que Ele é a pedra angular Que Ele é o nome Pelo qual importa que sejamos salvos Louvamos a Jesus Cristo A quem entregamos a nossa vida Louvamos a Jesus Cristo A quem declaramos Com a nossa boca Confessamos Que Ele é o nosso Senhor e Salvador Que o Senhor nos ajude A cada vez mais e mais Conhecer Honrar Adorar E exaltar Esse bendito nome O nome do Filho amado O nome de Jesus Cristo A quem devemos ouvir Pai Abre os nossos ouvidos espirituais Abre o nosso entendimento Prepare o nosso coração Para todos os dias Acolher e compreender a sua palavra E mais do que entender com a nossa mente Praticar a sua palavra Viver de conformidade com a sua palavra Abençoa meu irmão, minha irmã e sua casa Estes que oram comigo neste momento Que o Senhor também se revele a eles Que o Senhor também aplane os seus caminhos E os livre de todo tropeço De toda cilada e de todo mal É assim que eu te abençoo Meu irmão, minha irmã Que o Senhor te livre de todo mal Que Ele aplane os seus caminhos Que tire do seu caminho Todo tropeço e engano E que a boa mão dele te conduza Em vitória Hoje e para sempre Que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti E tenha misericórdia de ti Que o Senhor sobre ti Levante o seu rosto e te dê a paz O Senhor te abençoe e te dê a paz Obrigado.